A partida de ida da final entre Corinthians e Atlântico foi uma verdadeira batalha entre os dois goleiros. Daria tranquilamente para fazer umas cinco vezes o quadro para esse jogo. Foi muito difícil escolher uma, mas até que a gente chegou numa conclusão. O jogo já estava 4x1 para o timão e o Atlântico pressionava querendo voltar para a partida. Eis que na cobrança de escanteio, Grilo emenda de primeira e o goleiro Lucas Oliveira faz uma belíssima defesa. Mas o verdadeiro milagre foi na sequência, quando na sobra Lucas voou na bola e impediu o segundo gol do Galo. O goleiro do timão ainda pegou um pênalti e fez outras belas defesas. Uma atuação de gala na partida de ida da final da LNF. E é por isso que ele leva para casa o prêmio de Defesa V da City da semana.